E agora aqui ao vivo, meu parceiro, meu filho, MC Dudu. Nosso bom dia sinistro, ouça bem o meu recado para o meu mano G3. Um feliz aniversário, muitos anos de vida, tu sabe que a firma é forte. Para mim é maior honra, canta do lado do mascote. Se tu ainda não acredita, nós dá conta do recado? Encontrei meu mano Gil e o meu parceiro Galo. Nosso bonde aqui é sério, eu cheguei no sapatinho. Teve a Deise e a Loura e também o MC Cidinho. MC Cid já tá aí e também a Atrevida. Já embrazei pra caralho, moleque. Eu tô no clima, alô meu mano Orelha. Tá ligado, a firma é forte. Quem domina São Gonçalo é você e o Johnny Oliver. O bagulho é desse jeito. Olha, eu tô no sapatinho. Isso aqui não é ensaio, é o Dudu lá do Manguinho. Hoje é festa do G3. Olha, vê se não se esquece. Quem acabou de chegar foi o meu mano Burete. Alô mano, MT Sheik, então é nóis que tá. Eu não posso me esquecer, minha família é do Castelar. Aqui é tudo ao vivo, neguinho, não vou embora. Isso não é ensaio, é o Dudu e mano na hora. Se tu não acredita, eu tô no sapatinho. Tá longe do G3, dá pra ver o Ritodim. Lá do Mirante dá pra ver o Ritodim. Lugar tranquilo e os criatão tudo aí. Tu tá ligado que eu sou cidade alta. Mas falo do tu e o ti. Lugar lindo, lugar de choque, o melhor pra marolar. Tu e te queria que tu fosse na cidade alta. Os falcão daqui não dorme. Contenção a todo instante. Traz o fumo, a seda e vamos pra pro Mirante. Vê o Maraca, vê a ponte, vê o cá e o Cristo. O Cristo fica bem lá na parte de trás. Daqui eu posso ver até os alemão. Lá vai bala, vacilão. Em São Cristóvão ali ninguém tá de bobeira. Tudo vermelho é o tu e o ti e a barreira. E a homenagem fica sendo feita aqui. T com o, e o com o ti, tá ligado é o tu e o ti. Mas T com o, e o com o ti. Tá ligado é o tu e o ti. E T com o, e o com o ti. Tá ligado é o tu e o ti. Mascote é do Vidigal G3. Ela dá alta porque o bagulho é muito louco rimando. Oi, nós dá aula, o galera dá rocinha. Escuta que eu vou dizer, já vou embora. De cantinho o Sidim da CDT. Tô tranquilo, eu tô zoando. Olha, vê se não me entenda. Eu não posso me esquecer. Sabrina lá dá providência. Se tu ainda não acredita, escuta que eu vou dizer. Jamais posso esquecer a trevida. Lá do Tender, a Cátia lá do Manguinho. Sabe que é a nossa casa. G3, Dudu, rimando a nossa tropa aqui da aula. Então eu tô tranquilo, meu mano. Oi, nós é o trem. Alô, MC G3, moleque. Meus parabéns. Por isso que eu te falo, então presta atenção. Tu vê a igreja da Penha, vê até o Galeão. Sobe avião? Desse avião? Nosso bonde é boladão. Tem o mestre galo da Rocinha. Mascote do Vidigal tá boladão. Por isso que eu tô cantando. E eu não paro por aqui. Fortalecendo no Atabaque tem o Ju do Andaraí. Ah, nosso bonde é sinistro. Demorou falar que é nós. Quando eu olho à esquerda, vejo a ponte Niterói. O ritmo é louco, eu não tô de brincadeira. Teve whisky, teve vodka e também teve cerveja. Mas eu vou te dar-lhe um papo e também uma ideia. A favela aqui atrás é a favela da Divinéia. Nosso bonde é bolado. Paz, amor, aqui não falta. Divinéia é a relíquia aqui da Cidade Alta. Tô tranquilo, meu parceiro. Nosso bonde é sagaz. Quando eu lembro do manguinho, da saudade do papai. Por isso que eu tô falando. Nosso bonde é do salseiro. Eu sou da Cidade Alta. Que saudade do mineiro. Ah, eu tô tranquilo, neguinho. Não tô à toa. Essa daqui eu gosto. O crime é vida louca. E a bala come. E a boca? E a boca? Eu tô vendendo demais. Para a falta no... Minha? Oi, tá sem pino. E minha? Oi, já tá de... O crime é... Mas a bala come. E a boca? E a? Vem no tabaco, vem, vem, vem. Vem no tabaco, vem, vem. Para a falta no óleo. Minha granada tá sem pino. E minha? Oi, já tá de... Mas hoje eu tô por cima, mas já te vi por baixo. Hoje eu tô por cima, mas já te vi por baixo. E eu só vou querer os verdadeiros do meu lado. Mas só vou querer os verdadeiros do meu lado. E quando eu mais precisei, o montão me abandonou. Fizeram fofoquinha, o montão conspirou. Mas a vida é assim, nós leva na inteligência. O montão com marrom de chefe, vivendo de aparência. Muro é ouro e poder, é fruto da nossa luta. Mas jamais vamos deixar isso mudar a conduta. E os cria que é relíquia, levam no coração. Alô, galho e mascote, é maior satisfação. Porque hoje eu tô por cima, mas já te vi por baixo. Hoje eu tô por cima, mas já te vi por baixo. E eu só vou querer os verdadeiros do meu lado. E eu só vou querer os verdadeiros do meu lado. Manguinho, manguinho, manguinho é um perigo. A tropa do papai, esculacha. Mas manguinho, manguinho, manguinho é um perigo. A tropa do papai, papai. Segura, 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 segura o tabaque, segura o tabaque. Aí, segura aí. Nessa vida, nós vale o que tem. Se você tá fortão, o montão vai te abraçar. Mas se você tá fraco, o montão vai conspirar. Mas nessa vida louca mulher, nós tem mais de cem. Nós vale o quanto pesa, nós vale o quanto tem. Se você tá fortão, o montão vai te abraçar. Mas se você tá fraco, o montão vai conspirar. Por isso ando certo, ando sempre na linha. Exemplo é os irmão que tão aí na correria. A favela tá em festa, nossa tropa esculachando. Se deixar dia de baile, joga até dinheiro a panço. Esses caras que entrar no nosso bonde tá perdido. Aqui só fecha puro, só fecha quem é amigo. Tô com o Gil Dandaraí e com nós a firma é forte. Tô com o Galo, com o G3, com a 10 e com o mascote. E a trevida eu tô presente. Olha a Kátia tá também. G3 aniversário, moleque, tu é o trem. Eu sou o trem mesmo. Ô trem, fala. Tu gosta, né, moleque? Larguei tudo que tinha em casa e fui pra boca. Minha mãe falou pra mim, cuidado, a vida é louca. Profissão, eu tô ciente que é perigo. Eu não posso deixar e abandonar os meus amigos. Vem a noite, vem o dia, tô no meu plantão. Não tem medo da morte, mas me desespero com a prisão. Mas a família do Antares hoje vai sorrir. Já veio o toque no rá, maluquim, vai sair. E os amigos que se foi, que deixou saudade. Mas tá sempre lembrado, mano, até a eternidade. Alô, meu mano, emita shake. Olha só, não se assume. Moleque, você é brabo. Relíquia do YouTube. Chega mais, pode vir, que com nós ninguém se mete. Tá presente aí também, G3, o MC Burete. Aí, segura o tambor. O Burete já chegou. Cadê o Burete? Cadê o Buretão? O Buretão já chegou? Já, porra, o Buretão tá por aí. Cadê o Buretão? Ah, ele lá atrás. Cadê tu, Buretão? Tu trabalha pra quem, porra? Buretão, chega aqui, Buretão. Cadê tu? Cadê o Peixinho? O Peixinho tá filmando por aí. Tá, né? Caralho, MC Buretão. Tu trabalha pra quem, Dudu? Dudu, 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 Dudu. Eu trabalho é pro brabo, meu irmão. Tá filmando, né, Peixinho? Olha o MT Shake aí. Ah. O MT Shake tá mais famoso que o Lombardi, viado. Papo reto. Esse moleque aqui. Não, não, não. A moral, papo reto que eu vou dar. Papo reto de coração. Eu gosto desse moleque aqui, Galo. Que é o Burete? Quê? É o moleque, Galo, que pega a nossa música, que coloca no canal do YouTube. Não cobra um centavo. Divulga lá, tá ligado? Faz o papel dele. Fortalece todos nós, MC. Pega a nossa música, divulga no Facebook, no YouTube. Então merece, mano, de coração, o nosso carinho, a nossa atenção. Que é o moleque bom, que é o moleque humilde. É daqui mesmo, da Cidade Alta, tá ligado? Vem pra cá pro Foco, pra dar luz aqui, ó. Quer Burete? Cadê o Burete? Quer Burete? Quê? E aí, Burete? É nó, moleque? Tem uma música aqui que não poderia faltar nesse DVD. Essa música aqui é do Hudson 22. Eu gosto muito. Vou aproveitar que eu tô doidão e vou cantar. Aí, mascote. Aí, Atrevida. Aí, Galo. Aí, Gil. Eu gosto muito dessa. Só no tabaque. Só no corrão. Carrão, carrão. É megane a porra toda. Só ficou lembranças dentro do teu celular. Mas qualquer ladrão pode vir roubar. Sou linha de tempo estampada no teu face. Na tela da vida, sou teu papel de farede. Caminhou comigo. Como combinado. Disse só a morte vai desfazer nosso laço. E me abanava vendo o circo pegar fogo. Assistindo a graça do palhaço virar choro. Pegou o compasso. Fez sandaliança. Mas pra mim tá bom porque até bandido dança. Vai contar pro mundo como é linda a nossa história. Para a eternidade eu sou o seu cartão de memória. Bandida. Bandida. Quando eu fui bandido você foi minha bandida. Eu fui o teu homem, você foi minha mulher. Fui o seu menino e você foi minha menina. Toda a nossa história que bonita é. Quando eu fui bandido você foi minha bandida. Eu fui o teu homem, você foi minha mulher. Fui o teu menino, você foi minha menina. Toda a nossa história que bonita é. Quando eu fui coringa você foi a minha alerquina. Salve, salve. Hudson 22. Salve, salve.